Vamos construir dois pedidos Lopes, com socialismo e liberdade, venha para o PSOL. Vamos construir o socialismo em Geminiano, junte-se ao PSOL. Vamos construir o socialismo em Luzilândia, abraça essa luta, venha para o PSOL. O Brasil precisa do novo, e o novo é o PSOL. É preciso avançar na organização e na luta, conte com o PSOL no Piauí e no Brasil inteiro. Tchau, tchau.